Olá, gostaria-vos de falar de uma nova funcionalidade que o Facebook acabou de possibilitar nos perfis. Portanto, nos seus perfis pessoais, pode agora adicionar dois tipos de dados que são muito importantes. Diria que um pouco à imagem de LinkedIn, embora não seja comparável, mas pode adicionar informação profissional sobre si ou pessoal, incluindo um website, e pode adicionar fotos em destaque. Então eu vou mostrar aqui um exemplo de um perfil já com esta opção configurada. Portanto, aqui neste caso onde diz apresentação, agora tem este texto, portanto esta opção não existia. Portanto, esta é uma caixa que nós podemos editar. Eu coloquei também website, eu até vou ampliar um pouco para ver melhor. Portanto, é esta opção apresentação. E outra opção nova é as fotos em destaque, que aparecem aqui. Eu vou clicar aqui no lápis para editar, só para ver. Portanto, pode adicionar fotos em destaque. Estas fotos, atenção, têm que estar publicadas no seu perfil. Portanto, não pode carregar uma foto. Portanto, para isso carrega uma foto no seu perfil e depois vai selecioná-la e colocar em destaque. Portanto, são duas coisas muito simples, mas muito interessantes. Eu vou-lhe mostrar aqui um exemplo de um perfil em que isto não está preenchido. Até vou ampliar um pouco para ver melhor. Ok? Portanto, temos aqui, descreve quem és. É esta opção que aparece agora no seu perfil. E deve colocar aqui 101 caracteres. É muito curto o espaço. Portanto, quase um tagline, como no LinkedIn. E depois temos a opção de adicionar fotos em destaque. E cá está, aparecem estas opções. Em que, se clicar, podem buscar fotos que tenha publicada. Aqui não aparece nenhuma. Este é um perfil de testes. Mas apareceria fotos do seu perfil, dos vários álbuns, timeline, álbuns que tenha publicado. Portanto, aconselho que coloque esta informação de escrever quem é aí as fotos. Porque o seu perfil também é uma ferramenta muito importante para marketing pessoal. Deve encarar como tal. Tanto é que eu vou-vos mostrar. Esta é uma pesquisa que eu fiz no Google, pelo meu nome, Vasco Marques. E aparecem vários resultados. Aparecem os meus sites. Aparece o LinkedIn, naturalmente. Aparece o YouTube. Aparece a minha página Facebook. E depois aparece também o meu perfil, que é esta opção aqui. Portanto, este é o meu perfil do Facebook. E depois aparece aqui um outro site da FNAC. Neste caso, é do livro, marketing de alta 367. Portanto, aparece na primeira página o meu perfil LinkedIn. É o meu perfil do Facebook também. Portanto, o LinkedIn é normal aparecer na primeira página. Tal como o seu website, se tiver algum. Mas, neste caso, me aparece o meu perfil do Facebook. Portanto, isto significa que deve levar a sério esta configuração do Facebook, a fim de disponibilizar mais informação por quem eu pesquisar no Facebook ou no Google.